Vamos escutar a voz principal, isolada. Esse tipo de percursão... A gente viu em Michael Jackson, hein? Foram poucos que a gente viu isso. Cara, genial. Mind blowing. Mic drop. Posso terminar o vídeo aqui. Que musicão. E aí, suas figuras? Eu sabia que vocês estavam esperando esse quadro das pistas individuais. Só que eu tava sem estúdio. Tô aqui na casa dos meus amigos. Estamos improvisando. Semana que vem já tô com o estúdio. Mas a gente decidiu fazer de qualquer jeito a música Take On Me do A-Ha. Dá uma olhada no estúdio improvisado. Isso aqui já é no futuro. A gente já fez esse vídeo. Tá ali, Marcolinha. Tá ali, Diana. Esse é o estúdio de bolinha rosa improvisado. Mas o que interessa é o conteúdo, não é? Então vamos lá pro conteúdo. E aí, suas figuras? No vídeo de hoje a gente vai fazer pistas individuais da música Take On Me da banda A-Ha. A banda norueguesa, que surgiu nos anos 80, conquistou o mundo inteiro. A Inglaterra, os Estados Unidos, com o seu som New Wave, sintetizadores, guitarras e vozes muito distintas. Muito diferentes do que a gente tava escutando naquela época. A banda começou a trabalhar com essa música Take On Me em 1981. A gente teve cinco versões diferentes, contando com dois clipes. Três demos e duas versões. E hoje a gente vai escutar as pistas individuais. Você vai ver quanta dinâmica tem na voz. E a gente vai descobrir os segredos de gravação e produção musical que eu encontrei aqui. Tanta coisa boa, tanto aprendizado. Então vamos direto pra versão demo número 1 de 1981. Tudo vai ter que ser bem curtinho aqui, porque senão você sabe que dá Copyright. Então a gente tem que fugir disso aí. Bem diferente da original, né? Vamos pra versão de 82. Parece MIDI, parece Guitar Pro, né cara? 8-bit. Entendinho. 83, a versão de 83. Muito diferente também, né? Versão de 1984 já. Essa é a primeira versão do clipe, não a que a gente conhece. Muito diferente, né cara? Essa versão foi mudando bastante. E eles começaram na Noruega, mudaram pra Inglaterra. Onde eles fizeram grande parte das gravações e mais sucesso. E essa é a que vocês conhecem. A do desenhinho. Icônica. Beleza. Vamos começar escutando as pistas individuais. E vamos começar com a bateria. A gente tem aqui ó. Bombo e caixa. O bombo é parecido, mas a caixa é diferente. Eletrônica, lógico. Uma percursão. Quase que um pulso. Uma snare, uma caixa. Juntando tudo. Bem retão, né? Bem sintetizada. Sequenciada, como era comum nessa época. Vamos escutar a linha de baixo. Se você não presta atenção, você não escuta isso. Hum. Se você não presta atenção, você não escuta isso. Vamos voltar aqui no lead. Lead principal. Esse aqui tem que tomar um cuidado, que se tocar muito vai dar copyright. É muito característica essa linha. Qualquer algoritmo consegue perceber. O pad. O pad. Essa linha aqui. Principal. Lead. Foi gravado com o Holland Juno 60. Que é um teclado clássico daquela época. Tem uma pegada pesada. E formou um estilo, né? E hoje a gente tem o sintetizador virtual da própria Holland, a versão digital. Se você for comprar esse teclado aí, se você quiser comprar uma versão original, você vai pagar milhares de dólares. Eu olhei, você consegue sim ter um som muito parecido ou praticamente idêntico com a versão digital. O único problema é que a grande diferença é que o comportamento analógico do sintetizador quando você está usando o original, quando uma peça começa a falhar, ele dá um somzinho característico para aquela unidade, dá um calor diferente. Saia analógico, gravar novamente analógico, dá um somzinho diferente também, mas nada que você não consiga simular. Com a versão digital, você consegue tirar um som bem autêntico dos anos 80, não só com esse plugin, mas com uma série de outros plugins que não são oficiais da Holland, mas também tentam emular o som do Juno. Tem outro sintetizador aqui, sintetizador flauta, vamos ver o que é isso. Quantas camadas vão no som final e você que está escutando, escuta uma massa sonora e nem imagina que tem tudo isso. Isso é a produção, arranjo. Vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui são os backing vocals. Legal, vamos escutar a voz principal, isolada. Começando aqui, tem alguma coisa, tem algum sinal aqui. Cara, esse tipo de percursão... A gente viu em Michael Jackson, foram poucos que a gente viu isso. Você vê que tem um agudinho antes? Olha que legal. Nossa, presta atenção. A dinâmica. Caramba, que dinâmica. Que afinação, hein? Grave profundo, né? Até parece que tem melodia de tão afinadinho que tá. Quando eu vou fazer esse grave... Eu até tenho esse grave, mas ele demora um pouquinho pra eu encontrar a nota. Ele vai cravadão, né? Cara, animal, três oitavas. Ele começa no lá, lá embaixo. Fá 2, sol 2, lá 2. E termina aqui. Num mi 5. Três oitavas. É muito importante falar dessa melodia e da melodia principal, do synth. Porque eu acho que o grande mérito dessa música é a melodia. Porque, veja aqui, foram cinco versões diferentes daquela melodia que não mudou, basicamente. O que mudou foi o arranjo. Ou seja, a melodia, a harmonia já estavam perfeitas. A música já estava perfeita. Só que eles continuaram procurando pelo arranjo perfeito. Pela produção perfeita. Como eu já tô aqui no estúdio improvisado, eu vou mostrar pra vocês na guitarra. Olha aqui. A gente tem notas do acorde de novo. Vocês estão percebendo essa tendência? Todo musicão que a gente analisa aqui, os caras usam e abusam de notas do acorde na melodia. Então a gente começa aqui em si bemol 7, que é o segundo grau. Primeiro grau é lá. Essa música está em lá maior. E não é muito comum que uma música pop comece no segundo grau. Mas tudo bem. Então a gente tem o segundo grau aqui. O quinto grau, que é o mi. E a gente tem o lá, que é a tônica. E aí a gente tem o quarto grau, que é o ré. E o terceiro grau menor, que é o dó sustenido menor. Então essa sequência se repete durante o verso. Mas o mais interessante é a gente perceber como ele usa as notas arpejadas do acorde na melodia. A gente começa aqui. Quinta do acorde si. Fausto unido. Ré, si. Que é o arpejo de si menor. Aí quando a gente vai pra mi, ele já toca o acorde de mi. Então na melodia a gente tocou as notas de si menor, quando a gente tava tocando si menor. Quando a gente tá tocando mi, a gente tá tocando mi. Então a gente tá tocando. Tô tocando mi aqui. A terça maior. A quarta. E a quinta. Então você vê que quando eu passo por outras notas que não são muito do acorde, eu não fico repousando nessas notas. São notas mais de passagem. Porque as notas do acorde sempre vão soar melhor. Não que você não possa usar. Você tem que usar sim pra criar tensão, pra criar uma passagem, pra criar momentum. Mas ele não tá usando aqui de forma estática. Presta também atenção no ritmo. Bastante nota. Depois a gente vai tirando as notas. Pra gente criar uma diferença, um contraste. Isso é muito importante. A gente tá vendo isso em todas as músicas que são bem compostas. Tem essa tendência. Agora a gente vai pro lá. Então o acorde é lá. E adivinha quais são as notas da melodia? Lá. Mi. Dó sustenido. Tô arpejando de novo as notas do acorde. Quando eu toco o Ré, adivinha qual é a nota? Ré. Quando eu toco o Ré maior, a nota que eu tô tocando aqui na ponta, na melodia, é o próprio Ré. E aí quando eu toco o Dó sustenido menor, adivinha qual que é a nota? A terça menor. Então, notas do acorde. Tônica, terça e quinta, quase que o tempo todo. Muito importante você perceber isso. E quando a gente vai pra melodia principal da voz no verso, A gente tem o mesmo padrão de usar notas do acorde, só que um pouco menos de densidade. Então, começando aqui com o Si. Terça, segunda. E aqui eu tô tocando a terça do Mi. Aí quando eu toco o Lá, tô tocando a terça. A tônica. Tônica. Terça. Veja que eu continuo com esse padrão. Então, muito importante. Quando você estiver pensando em produção, pensa antes na composição. Pensa se a sua melodia vale a pena ser produzida. Bem redondinho, como o meu professor Alírio Neto diz. Bem redondinho. Quase o Vitas, cara. Coloca o Vitas aí. E aí tem essa brinde icônica. E aí tem essa brinde icônica, né? Você vai pra outra dimensão. Super cheio o pad, né? Arranjo muito bem feito. Você vê que as camadas não estão tocando a mesma coisa. Você já tem um pad bem cheio. E o que ele coloca em outros instrumentos é pra complementar, né? Não é pra você só criar massa sonora. Variou a melodia. Aquela melodia que a gente já conhece, mas executada de uma forma um pouquinho diferente. Pra trazer uma coisa nova, uma coisa fresca. Muito importante. Você já passou de dois versos, já passou do refrão. Chegou no bridge. Conseguiu sobreviver até o bridge. Cara, você vai voltar pro verso. Tem que ser uma coisa fresca, uma coisa nova. Porque é uma música longa. A gente já escutou bastante coisa. Eu quero escutar uma coisa nova. Olha a risada. Olha a interpretação. Olha o sorriso. Tem um sorriso nessa voz. Esse mi é alto, cara. Esse mi é alto. I'll be gone In a day Take on me Take on me Take on me Take on me Da arrepio. Musicão, banda, de muito respeito. Cara, se você quer aprender mais sobre produção musical, composição, criação. Faz meu curso de produção musical, que é o curso mais completo do Brasil. Em termos de produção musical, não tem nada igual. Tem tanto recurso pra você se tornar um produtor individual. Tem tanto recurso pra você se tornar um produtor musical independente. Sem depender de ninguém pra gravar, mixar, editar, masterizar, distribuir, compor. É lógico que é um curso denso. Tem muito conteúdo. Tem gente que tá fazendo curso e é maestro. Não precisa se preocupar com a parte musical. Tem gente que tá fazendo curso, já manja muito de produção. Começando a engatinhar na parte de pré-produção, criação musical, de criatividade. Então, vai ter um conteúdo que vai se adaptar a você. E o curso, ele é feito pra se adaptar ao seu estilo. A gente tá acabando de lançar módulos novos. A gente tá sempre lançando coisas novas pra adequar a outros estilos quando a galera pede. Porque tem exercícios pra tudo quanto é estilo. Porque eu acho que um produtor musical tem que ser capaz de entender todos os estilos. E você pode focar no estilo que você quiser dentro do curso, né? Tanto a parte de música letônica, quanto a parte de criação de trilhas, quanto a parte de songwriting, quanto a parte de banda, de gravação, mixagem, masterização. Tem matérias pra você seguir aquilo que você realmente quer. Porque eu sou um cara versátil, então eu acho que isso tem que refletir na minha produção. Mas não necessariamente você precisa querer produzir todos os estilos. Vai ter ali o conteúdo pra você produzir o estilo que você quer, beleza? Se você quiser saber mais sobre o meu curso de produção musical ou o meu plugin Magic Vocals, eu vou deixar o link aqui embaixo. Também, antes da gente finalizar, vamos só ver como essa voz ficaria com o meu plugin Magic Vocals. Porque essa voz aqui, ela tá crua, né? Tá sem efeitos. E se a gente quiser dar uma mixada nela, eu precisaria de vários plugins. Mas só que eu criei um plugin chamado Magic Vocals, onde você só precisa de um plugin pra mixar a voz. Vou mostrar pra vocês aqui. E quando você compra o meu curso, você já tem acesso ao meu plugin. Também você pode comprar ele individualmente, né? Vou colocar no init aqui, que é sem nada, sem nenhum processamento. Eu vou começar a subir os faders aqui, você vai ver como eu vou conseguir mixar essa voz em segundos. Ou se você preferir, você pode vir aqui, anos 80. Pá, já tem um preset. Presets pra todos os estilos. Você pode criar os seus próximos presets e mixar suas vozes em segundos. É isso aí. Espero que você tenha curtido. Se inscreve no canal, clica no sininho pra receber as notificações. Muito obrigado por assistir. Deixa aqui no comentário o que você quer ver no próximo vídeo. E como sempre, um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.